Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Tem doritos dois, tem doritos um Tem doritos um, tem doritos um Toma aí, sai Tem doritos um, tem doritos um 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 Aquele cara que ele não freia, que ele não freia, que ele não freia Tem doritos um Sobe, sobe Pode subir, pode subir Pode subir, pode subir Pode subir, pode subir Onde tem, time Onde tem, tem doritos um, tem doritos um Tem doritos um, tem doritos um Tem doritos um, tem doritos um, tem doritos um, tem doritos um Sai, sai! Boca nebenor! Amando! Sai, sai! Sai, sai, sai! Davi Dovindor Calado Aquele afinal todo. Pobre 1,11 Pobre 1,11 Pobre 1,11 Vamos pro fundo! 15 e 20, copa, dá um pelo 15 lá Ei, ei, ei Tira o King lá, porra Porra, tira o King lá, galera Tira o King lá 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 Vamos lá, vamos lá! Cobra fora, cobra! Sai, cobra, sai! Tira aí, cobra! Tira aí, cobra fora! Cobra fora! Cobra tá fora! Cobra fora! Opa, não dá! Tem 15 ainda, tem 15 ainda Onde tem? Onde tem? 15 e cobre a 1 15 e cobre a 1 15 e cobre a 1, que é pra rumo andar Fica bem, fica bem Fica bem, fica bem Fica bem, fica bem Porra Cruz o jogo vocês dois Cruz o jogo vocês dois Fabão, cruza o jogo, Fabão Fabão, cruza o jogo Sai, porra Sai, querido Sai o B2 Sai o B1 Fica bem, tá bom Fica bem, tá bom Fica bem, tá bom Fica bem Fica bem, tá bom Sai, sai, sai! Fica nele mais não! A gente não cobra! Está aqui, está no doido! O cara não rouba! O cara não rouba!